Bem pessoal, hoje vamos estar jogando Café Venus Flytrap Um joguinho onde a gente é uma mosquinha, né, que trabalha, vamos dizer assim, escrevendo alguns livros E a gente fica sabendo que abriu uma cafeteria nova Onde todos os funcionários são, vamos dizer assim, sapos Porque eu tenho a impressão que essa história não vai terminar muito bem Então eu chego de enrolação e vamos ver, né, o que tem em Café Venus Flytrap Chegamos Outro dia, um outro bolo Hum, que cheiro delicioso, minha boca está praticamente cheia d'água Eu deveria, é, né, ir com calma, apesar disso Ok, eu tenho muito trabalho pra fazer Hoje, os meus livros não irão se inscrever sozinhos, infelizmente Eu realmente gosto da atmosfera dessa cafeteria, eu deveria ter vindo aqui mais cedo É muito relaxante, vibrante, perfeito pra eu entrar no clima pra escrever Eu vou pegar algo pra comer em um minuto, mas primeiro eu gostaria de dar uma olhada ao redor Essa cafeteria é muito bonita, vamos ver aqui Tem uns sapinhos, tem outras, outras mosquinhas, e aí mosquinha? Eu tô esperando um pedido O que você pediu? Um cupcake, três macarrons, um pretzel e um café tamanho gigante Eu tô indo de dieta, sabe? Entendi Bem, boa sorte por isso Eita, dietinha aí, ó Só o básico Ah, que delicioso flappé de menta Você deveria experimentar Eu realmente não gosto de sabores de menta Em bebidas doces Ou em coisas assadas, mas obrigado Nossa, seu cachecol Tem cor de menta Na verdade, é cor de... De grama Ah, entendi Nossa, mas que achata nossa, hein Vamos ver aqui o que os outros estão pensando Eu realmente gosto de comer Realmente não gosto de comer em cafeteria São muitas pessoas Eu tô aqui apenas porque meu amigo me convidou Normalmente eu trago algo pra me culpar também Assim eu me distraio, né Das outras pessoas que talvez estejam olhando na minha direção Novamente Estou no meu laptop Ou escrevendo Ah, então eu vou tentar trazer meu livro de rascunho, né Meu caderno de rascunho da próxima vez Aí ele desenha, né Experimente as tortas de carne Elas são supremas Talvez depois Mas de que tipo de carne elas são feitas? Bem, eu realmente não sei Eu acho que eles usam muitos tipos diferentes de carne Então é difícil dizer o... Qual é? É o que? Torta de salsicha? Ninguém sabe qual é o sabor da salsicha, né É, eu falei pra você aqui? Não sei Ah, falei, falei Vamos aqui pra ele de direita aqui Eu amo a comida deles Está sempre fresca Eu sem aquele sabor de... Que acabou de sair do micro-ondas, né Eu como aqui todos os dias Você nunca cozinha em casa? Mesmo se eu tentar cozinhar Eu provavelmente ia queimar minha casa Que tal você? Você cozinha? Algumas vezes Eu tenho tempo suficiente e energia pra isso Tá bom, tá bom Tá, poxa Eu tô muito copo isso aqui É metade do corpo da... Da mosquinha É, não nem pro meu amigo Ela tá assim Porque ela não jantou ainda Ah não, eu entendo É... Todos nós ficamos meio... É... Vamos dizer assim De malmô às vezes, né Que amiga que tá falando aqui Me desculpe Você poderia não falar comigo? Estou no meio de uma conversa Nossa Me desculpe Apenas tô dando uma olhada Cara Esses extrovertidos são tão estranhos Eu sei Mas não precisa me tratar assim não, né Estou do seu lado, mosquinha Eu sei como é que é Seu introvertido Vamos falar com esse sapinho aqui Sapinho Você é vegetariano, né Me desculpe Mas você não pode passar Essa é apenas A área dos funcionários Ah, claro Me desculpe Será que eu posso entrar ali? Eu vou tentar depois Deixa quieta aí Vamos falar com essa aqui do canto Cara Por que tem a... A planta carnívora Enfeitada agora que fui ver? Vou ficar meio longe dela, né E aí Oi, querida Você tá se divertindo hoje? Sim, obrigado Eu acordei mais cedo hoje Pra trabalhar bastante Mais cedo? Mas são quase cinco Cinco da tarde? Você normalmente Tá dormindo nessa hora? Até as quatro da manhã? Ah, são cinco da manhã então De qualquer forma Eu preciso de algo Pra aumentar minhas energias E do que que é mais energijante Energijante? O que dá mais energia do que doce, certo? Certo Açúcar faz você pensar melhor E aumenta a sua produtividade Por um curto período Mas tome cuidado, tá? Não pegue diabete, querida Não se preocupe Eu como outros tipos de comida também Eu amo comer Naturalmente Tipo, igual todas as outras moscas Se eu puder me dizer O que que essa... Como é chamada essa incrível planta aqui? Eu ia matar em uma Melhor não, né? Isso é A Venus Frytrap É o nome da cafeteria? Ou o nome da planta? É o nome da planta também? É uma coisa muito útil Uma armadilha pra... Armadilha pra mosquito? Ou pra mosca? Por que é chamada dessa forma? Você sabe? Parece um pouco... Anominhoso O que é isso? É perigoso? Ah, ameaçador Sinistro Não é nada desse tipo É chamada armadilha de mosca Porque tem um cheiro de néctar muito doce Então as moscas amam ficar voando perto delas De fato A gente usa o mesmo tipo de néctar Nas nossas receitas Então É por isso que tem muitas moscas Vindo nessa pequena cafeteria Recentemente Nós Sapos Também amamos esse néctar Mas eu acho que Não tanto quanto vocês Moscas Bem Você acha que eu conseguia Plantar esse néctar Pra mim mesmo? Pra eu consumir? Se eu comprar uma planta como essa? Eu sempre queria Começar a conzear, sabe? Ah, tenho certeza que vai ser Você vai ser muito boa Em Conzear coisas, querida É uma ideia muito boa Ah, obrigado Por o encorajamento Tenha um amável café da manhã Querida Cara Eu tenho a sensação que aquela plantinha ali Quando a gente se virar assim ó Creu Né? Se tiver em casa Aquilo né? Come mosca né? Se eu não me engano Tentar entrar aqui Calma Se entrar direto né? Vou conversar aqui Vai aqui então ali Bem-vindos ao ver o Frytrap É uma da cafeteria mesmo A gente tem muitas variedades De Coisas De De Pão Né? É sobremesas E bebidas Ah, eu nunca Fiquei em um café tão Amável como esse E então E também o pessoal da Os funcionários são tão amigáveis Ah, obrigado, obrigado A gente tenta fazer o melhor Pra manter nossos Clientes os mais confortáveis possíveis Toda comida é cozinhada com amor E um toque De Daquele estilo caseiro Né? De comida caseira Então Eu tô muito feliz Que você gostou, né? Você gosta Do que é feito aqui Você tem É Tá com a intenção De comer alguma coisa Em particular? Talvez você quer algum café? Hum Me deixa pensar sobre isso Eu vou dizer Quando eu estiver pronto Claro É Leve o tanto de tempo Que você precisar Cara, como é que eu faço Com a minha mãe de trás? Então não me vem aqui Não me dá pra passar Dá pra ver aqui? Ah Bola Bola Bola, ó Bolo de cenoura Sobremesa Cara, você vai passar por ali, cara Eu quero nem saber não Eu não posso apenas entrar É a área apenas Pessoas sonadas Mosquinha Você tem que ser mais ousado Cupcakes Macarons O que é que tem aqui? Bolo anjo Não sei o que é Tem um cupcake de blueberry Macarons Você tem macarons aqui, né? Tá bom Vamos falar Olha, eu quero Eu acho que eu vou com Blueberry Cupcake de blueberry Macarons Jelly Desert Tipo, algo a mais Vamos Bolo de cenoura Bingo um cupcake de morango Também vai Bora isso Cupcake de morango Tá vindo agora Fique ali no seu Numa mesa aí Que a gente vai te servir rapidamente Hum Essa mosquinha não foi voando Fica mais fácil, né? Olha lá Ah, a moça Estava ali atrás, né? Cordei falar com ela É... Trouxe Aqui está seu pedido, querida É bom... É... Bom apetite Parece muito saboroso Muito obrigado Bom, só foi Tem que ver ela andando Tchau Ah, açúcar Aí vamos nós Mosquinha no açúcar Vamos lá, né? Até agora Tudo normal Tudo normal, né? Eu acho que não vai acontecer Nada de ruim nesse jogo Confio É incrível Eu não poderia acreditar Eu nunca comi Que eu nunca comi Nessa cafeteria antes Agora nem mesmo Quero cozinhar pra mim mesmo Eu apenas quero comer A comida de lá Todos os dias Hehe Ah, minhas estrelas Eu apenas tive A melhor ideia Para o meu livro Bem Talvez Não é a melhor Né? Mas definitivamente É melhor escrever essa ideia Um reino feito inteiramente de doces Com criaturas feitas de bolo Vivendo nelas O castelo vai ser um pedaço gigante de bolo Com muitas coisinhas em cima Com muitas coisinhas em cima ali Decorando E É... Ao redor do castelo Vai estar cheio de De moitas De morango Moitas de morango As nuvens vão ser feitas de De... De água doce também Né? E talvez Quando chover É... A água É... Seja xarope Né? O xarope doce E também Né? As gotas sejam isso Cavalos de chocolate Vão viver Em estábulas de biscoito E os cachorros Da realeza Irão dormir Em camas de cupcake Ah Isso parece incrível Não faz querer Esse... Comer esse reino todo É certo que iria ser cruel, né? Eu nunca comeria esses doces Mesmo se eles andassem E falassem comigo Ah Estou tão animado Sobre essa nova ideia Que eu nem mesmo Notei que eu já comi tudo Espera um minuto Alguma coisa não tá certa Aqui Ah O que que não tá certo, bro? Não fala que você não achou Tudo escuro Por quanto tempo eu tenho estado Sonhando acordado? E por que todas as luzes se apagaram? Cadê as outras moscas? Eu perguntaria também, né? Onde tá todo mundo? Oi? Alguém aí? Bem, isso não é divertido Vocês sabem, né? Meu Deus do céu Ok Não entre em pânico Tem que ter uma explicação lógica Por que todo mundo foi embora Eu apenas não encontro O que isso poderia ser Vamos lá nas postas de fundos Eu acho que é meio difícil de ver Ainda eu deveria Procurar algumas pistas Talvez encontrar O pessoal do Do Que trabalha aqui Ah, vamos olhar ali Vem cá Eles deixaram sua bebida Onde eles poderiam ter ido? Ter ido Vamos ver Vamos ver o O Siki O café ficou frio Já pode olhar as outras coisas aqui Posso pensar sobre comida Num momento como esse Cara, eu não vou chegar perto daquela planta não Tô com a expressão que vai dar ruim Bem Se eu quisesse jogar meu lixo fora Eu acho que eu não conseguiria nem acertar aqui Nessa escuridão, né? Por que eu não continuo procurando pistas ao redor primeiro? Mas que pistas, cara? Não tem mais o que procurar Cara, eu acho que eu vou de verde, né? Ah Eu acho que eu encostei minha mão Numa dessas Dessas É Coisas pontudas Tá tão escuro que eu não consigo ver Peraí Isso acabou de fechar? Ainda bem que eu tirei minha mão há tempo Meu Deus do céu E ainda posso sair? Dá pra sair? O que é isso? Por que tá trancado? Eu acho que a gente já olhou tudo agora Vamos, vamos, vamos aqui no fundo Eu não encontrei nada O único lugar que o pessoal que trabalha aqui pode estar Deve ser do outro lado dessa porta Eu sei que eu não deveria passar Mas eu acho que eles vão entender Eu não tenho nenhum outro lugar pra ir Ai, 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 ai Eu encontrei onde eles usaram a carne O que é isso? Por que tem que ter outro sangue? Agora você consegue enxergar, né? De repente começou a aprender a ver no escuro Isso é uma pessoa? Oi? Não Não, 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 não Eles não estão mais vivos Eles... Ai, eu acho que eu vou evitar O que tá acontecendo aqui? Mosquinha Ih, chegou Quem fez? Onde você está? O último Eu finalmente encontrei você O último? Hoje é o dia da colheita Que pena pra você, né? Você podia visitar a gente em qualquer outro dia Que a gente ia deixar você ir Você pode deixar eu ir embora agora? Eu prometo que não vou contar a ninguém Apenas, por favor Não me machuque Eu poderia ter certeza que você não vai contar pra ninguém É tão fácil manipular uma... Esqueci o que a gente é Uma mosca Olha como eu trouxe você até aqui As moscas são... Não são muito inteligentes, né? Eles acreditam em qualquer coisa Mas... Por que você faria isso? Não é óbvio, cara? Pra... Minha, 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 minha Bem... Todos nós precisamos comer alguma coisa É o básico da vida Não me diga que você é carnívoro Que surpresa, não é mesmo? Como carnívoro? Tão carnívoro como o nome do nosso café, né? Que é... Armadilha pra mosca, né? Você realmente é estúpido Você acreditou em todo esse conto de falha sobre o néctar? A gente usa essas armadilhas pra moscas Pra pegar nossas presas mais facilmente Então... É... A gente apenas joga o que sobrou pra planta comer Aí não deixa pistas, né? Quantas moscas você... Quantas moscas já apareceram aqui? Ah! Muitas e muitas Eu acho que eu perdi até as contas E não foram apenas moscas Também... Ah! Também tinha outros... É... Ratos Mariposas Aranhas Vermes É qual o nome? É... Que anda devagar Lesmas Formigas Cobras Pássaros E outros nomes aí que eu não conheço Nossos bebês Vão ficar com fome Se eles não tiveram o suficiente Que pena, né? Hoje eu acho que vai ser o seu pior dia de sorte, né? Porque você sabe... O que você quer dizer com isso? Porque hoje eu acho que eu quero brincar com a minha comida Em vez de deixar as armadilhas de... De... Prytraps e essa planta carnívoro, né? Fazer todo o trabalho Dá pra gente escapar, cara? Fique longe! Eu não posso Eu devo terminar de preparar a refeição Salvar Meu Deus, meu Deus Como é que a gente faz? Tem uma faca aqui Chegamos Cara, o que que eu faço com isso aqui? Calma, calma Calma, volta, volta Eu vou tentar abrir a porta com a faca Deixar ela vir pra cá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ih, mas aqui tá trancado, né? Putz Abriu? Como tá aberto esse não é isso? Tá trancado Putz Não vai abrir? Vamos, vamos Ah, ele cantou alguma musiquinha Que rima aí, né? Falando que vai fazer uma... Um bolo de estúpidas moscas Que tipo de lunático é você? Olhe pra você Ainda tem forças pra lutar Isso é fofo E faz ainda mais interessante Todas essas roças felizes E conversas doces Vocês são vilões Isso é o que vocês são Ah, por favor Você que é muito ingênuo Eu não quero ser amigo De coisas que eu vou comer Esses caras Bem, eles realmente amavam trabalhar nessa cafeteria E eu não ligava muito sobre essas decorações Eles falaram que essa forma É a forma mais fácil de não ser encontrado Ao fazer essas coisas, né? Então você tá dizendo que você é experiente suficiente Para apenas escapar do que você faz Mesmo que você esteja trabalhando sozinho? Eu acho que sim Eu acho que eu sou Ah, sério? E se eu chamar a polícia? Aqui, agora Oh, moço Que ingênuo mesmo, né? Não seja bobo Você tá trancado comigo E eu tenho vantagem sobre você A gente tem a faca Vai Não Não, não, não Nem pinte Ah, cara Bem Você não é cheia de surpresas, não é mesmo? Então Que momento você pegou isso pra você? Talvez quando você tá muito ocupado Sendo um maníaco Você nem sabe como usar isso Aqui Deixa eu te mostrar E pegou da mão Me desce a faca agora Parem Deixa eu ir Me deixa eu ir Ah, deu certo? Eita Quem é estúpido agora? Que fomfô, velho Vai chamando a polícia A polícia vai prender a gente, né? Ai, não tô vendo onde Ah Você tá chamando a polícia? Eu estou chamando a ambulância Não se preocupe Eu vou chamar a polícia depois Ambulância? Por que você tá chamando a ambulância? Porque eu não sou como você Eu não sou um assassino Uau Uou Uou Haha Eu acho que eu subestimei você Todo mundo faz isso Tá bom, tô descendo o óculos assim, né? Eu subestimei você Cara É Esse jogo parece que tem mais finais, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Acho que são dois É, são dois finais Provavelmente o outro é quando a gente sai sem Sem pegar a faca, né? Hum Talvez no final você deixe pegar a gente Deixa eu ver Pega eu, pega eu Você virou uma grande torta de carne É Eu achei que eu saí o outro final Acho que é só sair Nossa, eu fiquei em novo jogo Pera aí Pô, eu acho que é só sair sem a bichinha, né? Deixa eu dar uma olhadinha Vem pra cá, vem pra cá Vamos pra cá Tututututu Ai meu Deus, corre Cheguei É o final Ou o que a gente fez era o final 2 Era pra gente ter feito errado primeiro Mas depois não, né? A gente faz o certo de primeira Ei, por que não abre? Vamos, vamos É, mosquinha Aí canta a mesma musiquinha Quando a torta estiver aberta As moscas irão começar a gritar Parece que o som vai muito bem com o creme Cara, tá cantando a música aí Eu praticamente consigo escutar O seu pequeno coração batendo Igual um martelo no seu peito Você tá assustado? Caracotou Quem não estaria? Eu sei Eu nunca Na verdade eu não sei Eu nunca fiquei no lugar da vítima Olha pra você Eu poderia tirar sua vida Tão facilmente agora Mas não seria muito divertido, né? Não tem nada Mais desafiador do que isso Nada Não seria nada De entretenimento E cara Eu acho que eu preciso De entretenimento Do que você tá dizendo? Como eu disse Você é o último Então Eu acho que eu vou prolongar Um pouco as coisas Então Por que que você não acha Por que que você não começa a correr? Hã? Quê? Eu sei que vocês moscas Não são Do tipo mais inteligente Mas eu acho que eu não fiz isso mais claro Eu abri Algumas portas E tem muito tempo Até o Até o pôr do sol Então corra Corra o mais rápido que você pode E apenas vou te seguir Apenas lembre-se Se Você parar Você Vai de Bebs Deixa eu sair Eu já sei até que porta é Vai, vai Estou te dando A vantagem inicial A gente só correu Pra Pra outra Eu ia falar alguma coisa? Ah Isso vai ser divertido Ele anda devagarzinho Tuk 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 Vai voltar? Acabou? Acabou Nem mostrou O que ia acontecer Entendeu? Mas é isso Se você gostou Não esquece de deixar um like Comentar aqui embaixo O jogo que você quer jogar E é isso Um beijo Que de melhorar o vídeo Tchau 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 Tchau